Hoje eu vou animar o dia de vocês, temos um vídeo agora, vamos ter um vídeo começando daqui a pouco, lá pelas 4 horas mais ou menos ele vai sair. E teremos mais um vídeo à noite e live. Mas antes deles, eu só queria falar que eu tô com um problema de achar comic, e eu queria que vocês me mandassem lá no Project Z. Que tá patrocinando esse vídeo, eu também vou estar usando pra conversar mais com vocês. Então deixa eu te mostrar o que tem nesse aplicativo. Um aplicativo feito pra comunidades e amizades serem criadas. Pensa num aplicativo onde você pode encontrar tudo que você gosta. Você gosta de literatura? Tem. Gosta de jogos? Tem. Gosta de animes? Tem. Gosta de, sei lá, tentar encontrar aquele alguém especial. Principalmente hoje, no Dia dos Namorados, tem também. Você precisa fazer muita coisa lá. Ah, quer passar um tempo e só ficar numa conversa de voz? Entra em uma call de voz, fica conversando, ou por texto mesmo. Também tem as salas de cinema, onde você pode pegar, colocar vídeos pra tocar, e ficar debatendo e conversando sobre os vídeos. Além de ser um aplicativo extremamente bonito. E eu falo isso porque eu adoro temática espacial. Tanto que minhas lives tem temática espacial. Então o visual desse aplicativo é simplesmente maravilhoso. Então venha, venha para o Project Z. Lá você vai encontrar tudo o que você quer e até mais um pouco. Ah, e tem uma mecânica de garrafa que eu acho muito divertida, vale a pena, confira. Junto com os grupos de anime. São viciantes. Sério, você vai começar a internet, não vai mais parar. Entra com o código que tá aparecendo na tela aí pra dar aquele apoio pro canal, e se junte a essa comunidade. Link na descrição e no comentário fixado aí embaixo. E aproveite o vídeo. Prontinho. E a princesa é salva mais uma vez. Eu sei que eu sou um espião profissional, mas isso aqui já é demais. Ah, o que eu não faço por essa missão? Vamos acabar com isso logo. Quem é aquela gostosa ali na frente, hein? Mano, ela é sua esposa, você sabe disso, né? Vamos lá. Eu consigo. Nesse ponto não tem nenhuma lanança a tocar que eu quero um beijo. Eu acho que tá meio na cara que eu quero um beijo dela, né? Beijo. Beijo. Beijo rima com queijo. Beijo de queijo. Tá aí um nome bom pra salgado. Vamos lá, foco, foco. É tudo ou nada. Ou você paga um micro aqui, ou você fala com ela no que você sente. Já faz quase 10 anos que te estuda junto e não falei. Tá na hora. Será que ele vai ter coragem de se declarar hoje? Então, garoto Desmond, vou te fazer uma pergunta, talvez a mais importante que você vai ouvir em toda a sua vida. Eu tô pronto, senhor. Pode mandar essa pergunta. Me diga, qual é o seu tipo de mulher? Responda com cuidado. Eu gosto de mulheres fortes, aquelas que te batem e você agradece, sabe? Porque você se sente bem sabendo que ela é incrível. Você tem um bom gosto, garoto. Aí sim, eu gostei de ver. Você é digno de ficar com a minha filha. É disso que eu tô falando. Agora que eu consegui conquistar o sugo, só preciso conquistar a sogra. Dá-se aquela roupa e armadura, por favor? Dica X. Ah, e aquele sorriso? Não, até parece que eu queria te chamar a foto agora com uma garotinha de perna gorda como você. Temos que marcar esse momento, Damian. Tá bom, tá bom. Eu sorrio. Só porque eu tô com essa capa legal. Os treinos com minha mãe estão cada vez mais puxados. Mas os resultados estão bons. Olha só, parece que temos alguém nervoso para o baile de formatura. Ah, até parece. Olha a minha idade, olha a sua idade. Já passamos essa época, não é mesmo? Chega a ser fofo. Só tenta não pagar nenhum mico, tá bom? A noite de hoje é muito importante. Você não sabe a felicidade que eu tô. E finalmente estar me casando com você. Na realidade sou eu. Você está sendo preso por suspeita de crimes pervertidos. Não tem de fugir, você sabe os seus direitos. Tem direito ao advogado de permanecer calado até a segunda hora. Ei, dá pra me soltar? Mas eu não tô sendo preso. Não posso ser preso. Eu faço parte da polícia secreta. Eu nunca ouvi falar desse crime. Mas dá pra me... Me solta. Me... Não. Ah, tira a mão daí. Tira a mão daí. Coletino Frank. Operação Esprezo. Primeiro mês. Vê se fica longe de mim, tá bom? Ô garota feiosa das pernas gorda. Quem você acha que é pra me falar isso? Por que eles não podem simplesmente se dar bem? Ai, Lange. Droga, isso tudo é pelo bem na missão. Operação Estrix. Dez anos desde o início. Aqui. Pra ver se anima o seu dia. Ei, não faz isso do nada. A gente combinou. Nada assim em público. Ah, não me diga que ficou com vergonha, amor. Lloyd, 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 Lloyd. Para com isso. Calma. Eu acho que eles não começaram a se dar bem demais pra você, ó. Eu tenho que impedir isso. Me solta. Isso não foi uma ideia tão boa. Devia ter pegado um número maior. Será que alguém tá olhando? Droga, eu não quero olhar. Ah, uma cadeira. Eu posso... Eu posso ficar sentada na cadeira. Ninguém vai reparar se eu estiver sentada. Ai, não acredito que você conseguiu atrasar aquele trabalho. É uma coisa séria. Você teve um erro daquele, tão bobo. Você é burra ou quê, Anya? Eu sou sua idiota. Pra sempre. Certo. Eu posso ir na sua casa, né? Segundo o filho. Ah, não. Mas que diabos que acabou de acontecer aqui? Nada ela me meteu um beijo desse. Oh, não. Eu acabei de derrubar coisas que comprei pra usar com Lloyd hoje. Ai, meu Deus. Como sou desastrado. Oh, rei Lloyd. Eu disse que você não vai tirar a Princesa Anya de mim. Depois de tudo que eu passei, eu vou morrer... Tá. Não vou negar que é uma bela forma de morrer até, mas... Desista. Eu ainda tenho que fazer isso pela missão. Ah, Lloyd. A bebida tá acabando. Você bebeu ela toda? Ah, eu pensei que tinha que ser casada com uma secretária e não com uma Amazona bêbada. Ainda bem que ela não vai se lembrar de nada amanhã, pelo menos. Nesse livro assim... Dixi... Que eu tenho que banhar a minha fêmea. A minha esposa, que deveria ser uma bruxa, vai... Saindo mano a mano com as pessoas, fazendo um ritual estranho. E eu aqui esperando pra agradar minha filha e... Vendo o que vai dar, o que ela vai fazer. Por que que ela tinha que me vendar? Hoje não vamos fazer do seu jeito. Então melhor me obedecer, hein, Lloyd Lloyd? Pelo bem da missão, eu acho que eu posso perder um pouco do controle que eu tenho hoje. E deixar as coisas fluirem naturalmente. Tudo pelo bem da missão. Vamos lá? Eu quero ver todo mundo comentando Mendoim e divulgando o vídeo pra apoiar o canal. Vamos lá? Mendoins para Anya.